O Superior Tribunal de Justiça condenou seis casas de bingo de São Paulo por dano moral coletivo. O repórter Rafael Porfírio tem os detalhes dessa decisão. Boa noite, Rafael. Muito boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, a indenização por danos psicológicos causados em jogadores e familiares com os jogos de azar foi reconhecida em primeira instância. A sentença determinou que a indenização fosse revertida para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. Mas quando o Tribunal Regional Federal da Terceira Região considerou que a ofensa à coletividade não ficou demonstrada, a condenação foi afastada. Com o recurso do Ministério Público Federal, o caso veio parar aqui no STJ. O relator, ministro Humberto Martins, reformou a decisão e manteve a condenação por dano moral. Para o ministro, a exploração dos jogos de azar é ilegal e supera os interesses individuais dos jogadores, pois explora a atividade econômica em prejuízo do consumidor. Eu volto com você, William. Obrigado, Rafael.